Oi, pessoal! Hoje eu vim convidar vocês para prestigiar um evento online gratuito incrível de cinema. O Festival Luz, Câmera e Close de Música de Cinema vai acontecer entre os dias 28 e 30 de abril, via YouTube. E ele vai mostrar como as trilhas são feitas para os filmes e vai trazer também workshops, falando dos primórdios da música do cinema, exibição de clássicos como o Gabinete do Dr. Caligari, com música ao vivo, e uma homenagem especial ao Enio Morricone, um dos maiores compositores de trilha para cinema, vencedor do Oscar pela trilha de Os Oito Odiados, do Quentin Tarantino, além de ser autor das trilhas inesquecíveis de filmes como Era Uma Vez na América e Cinema Paradiso. E para falar da importância da música no cinema ao longo da história, eu vou conversar agora com o curador do festival, o músico Tony Beckmans, criador do espetáculo Cine e Piano, com mais de 150 concertos realizados em instituições nacionais e internacionais, e ele é membro também do World Soundtrack Awards. O Tony também trouxe o Enio Morricone para o primeiro encontro internacional de música de cinema, e ele vai contar um pouquinho de tudo isso num bate-papo muito gostoso que a gente vai ter agora. Música de Cinema Tony, é um prazer conversar com você, e parabéns pelo seu trabalho. Eu queria primeiro que você me falasse, de modo geral, qual que, na sua opinião, qual que é a importância da música para um filme? Muita gente fala, pô, a música é muito importante e tal, tal, mas eu acho que é um dos elementos até mais subestimados da composição do universo da linguagem cinematográfica, sabe? A minha experiência, assim, mostrou que muita gente, até do próprio ramo, não faz ideia do poder que a música tem de fato em alterar, inclusive, o significado de uma história, de uma cena, de uma passagem, de uma sequência. A gente também está falando de algo subjetivo, né, que é o cinema, que é a arte. É engraçado porque eu não conheço na história do cinema a música que foi a responsável por destruir um filme, mas a gente conhece muitas músicas responsáveis por salvar obras, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho que filmes tiveram a sua escala elevada por conta especialmente da trilha sonora. Mas eu lembrei da história do Star Wars, né, o primeiro de todos, cuja própria direção, George Lucas e os atores, tinham uma insegurança muito grande em relação àquela estética, né? Hoje a gente reconhece como, ah, efeitos inovadores, visuais, né? Mas a estética era meio, quase caindo ao ridículo, né? E eles tinham essa preocupação mesmo de que aquilo soasse uma coisa... Como existiam casos nessa época, sei lá, Flash Gordon, né? Algumas adaptações para o cinema que ficaram hoje, até hoje, com um gosto meio de ridículo mesmo, né? De kit. E essa estética que eles tinham medo, quando você agrega uma música do John Williams, né? No caso, grandiosa, sinfônica e usando elementos que estão no senso comum da nossa cultura, quando eu digo nossa cultura, humana, né? Ocidental, não só americana, mas... Aquela grandiosidade, aquela seriedade da música sinfônica do John Williams, ela dava completamente o aval de credibilidade daquela história. Na sua opinião, que avanços, que mudanças aconteceu na música para o cinema com o avanço da tecnologia, especialmente nos últimos 20 anos, positivamente ou negativamente? Sim. Quais são as principais mudanças que você sente aí? Na minha visão, como produtor musical mesmo e compositor, eu acho que a revolução maior foi no modo de trabalho e não tanto na sonoridade. Entende? É lógico, sonoridade sim, mas, digamos, na inspiração composicional. Porque hoje, se a gente pega um cenário que eu acho que é muito mais amplo, que muita gente acha, assim, ah, hoje música de cinema é assim, é assado. Eu acho que hoje existe uma paleta de possibilidades musicais e de escolas musicais no cinema muito maior do que jamais houve. Hoje você tem filmes que usam estilos, gêneros musicais de uma variedade inacreditável. Porque no passado, muitas vezes, e eu sou ainda dessa época, em que as pessoas falavam, música de cinema americano é assim. Existiam determinadas fórmulas, ou pelo menos mais clichês. E hoje acho que o cenário é muito amplo, e eu vejo com muito bons olhos isso. E é, acho que em grande parte, decorrência da revolução digital. Porque, realmente, as ferramentas hoje de composição, manipulação, elas são absurdas. Eu, por exemplo, que sou ainda de uma escola, que estudei o início da minha vida em conservatório, notinha, partitura, tudo mais, sei lá, não sei se dá para ver aqui e tal. Com o advento da ferramenta digital, isso tudo foi para o digital e me deu asas. Então, para essa geração, revolucionou o nosso trabalho. E para as novas gerações, que não veem Bolinha Preta como música, que aí até cito Hans Zimmer, Daniel Elfman, que são músicos hoje famosos, são referências, estrelas da trilha sonora, e que no início não tinham formação musical tradicional. Então, até existia um período grande de conflito, de preconceito, como em toda fase do cinema, enfim, é natural. E hoje esse preconceito não existe mais, porque a função do músico de cinema não é exatamente escrever uma Bolinha Preta. É narrar uma história, né? É ajudar o filme, é contribuir com essa obra coletiva tão mágica e misteriosa que é o cinema. Há dois filmes aí que a trilha te marcou profundamente, assim. Tem um que eu cito muito, porque por mais que seja um filme popular, vamos dizer, razoavelmente popular, tem muita gente que ainda não viu e não se deu conta do trabalho musical e tal, que é A Lenda do Pianista do Mar. É um filme do Giuseppe Dornatore. Dornatore é o primeiro que ele fez em Hollywood e tal. E a música do Ennio Morricone é uma aula de trilha sonora, do ponto de vista mais, vamos dizer, mais clássico, mas é uma aula, porque ele usa e abusa de vários recursos, aproveita que o pianista é um protagonista, então, quer dizer, o título em português entrega um pouco, que é o Pianista do Mar, então é a história dele. E ele faz uma série de brincadeiras de música diegética, quer dizer, o próprio pianista, em determinados momentos, faz a trilha sonora do filme, das cenas que ele está vivendo, então tem essa brincadeira que é mágica, além de, obviamente, a música em si, independente do filme, já é uma composição, uma obra-prima. Agora, putz, eu queria citar outro compositor, mas eu preciso citar para as gerações atuais, o próprio Enio, a trilogia do Leone, por um punhado de dólares, por um punhado de dólares a mais, e Três Homens em Conflito, que são três filmes de 64, 5 e 6, quer dizer, dos anos 60, na primeira fase, vamos dizer, que jogou mesmo o nome do Enio Morricone para o mundo, em que, quando você vê sobre o contexto, faz um estudo ali daquela composição, é uma coisa maravilhosa, em termos de inspiração e de referência, ele acabou dando uma pequena revolucionada no gênero, ajudou a revolucionar o gênero, a música tem uma fundamental importância nessa revolução que foi esse, e virou uma referência eterna, em qualquer lugar do mundo hoje, se você subir a um... as pessoas vão fazer uma imediata referência ao gênero Western. Isso é uma coisa incrível. Esses filmes, a importância da trilha está nisso, tem gente que nunca viu o filme, mas a música é tão marcante, especialmente para essas novas gerações, que ela é um convite para você assistir a essas obras tão importantes do passado, e ajuda a eternizá-la, a imortalizar o filme. E muito bacana, parabéns pelo trabalho, e já convidamos a todos aqui para o festival que começa no dia 28, e bom papo, bacana, a gente se fala uma próxima vez. Participem, luz, câmera e close, de música de cinema. Música 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 Legenda Adriana Zanotto